Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam bem-vindos ao Clube da VIP. Hoje nós temos uma super entrevista, como a gente está seguindo a nossa terceira temporada. Eu sou o Lucas Ritchie, o apresentador aqui, e eu vou dizer que hoje vai ser especial que nós vamos receber a Marta Sobral, uma super atleta, que é inquestionável o nome dela no basquete brasileiro. Mas hoje a gente vai fazer umas perguntas diferentes para a Marta, sabe? A gente vai abordar um pouco da história da Playboy, que é uma coisa que eu particularmente nunca ouvi ela falar, e eu vou perguntar isso para ela, para a gente saber todos os detalhes daquela história, porque foi lá em 1991 que ela posou. Marta não foi capa da Playboy, mas eu tenho certeza que ela vai ter umas histórias aí para contar, e a gente diz que é uma das musas injustiçadas, não é porque não teve capa. Apesar do ensaio ser maravilhoso. Então já já a Marta vai entrar aqui para a gente conversar, e vai ser muito bom, tá? Quem quiser mandar alguma pergunta, pode já mandar, que eu depois já vou fazer para a Marta, tá gente? Deixa eu dar aquele meu recadinho básico. Por favor, o Sebo do Hit é o meu sebo virtual, que lá tem várias revistas, tem revistas masculinas, tem revistas de fofoca, tem revistas de moda, tem revistas femininas, o que vocês quiserem. Precisando de revistas, vai lá, o Sebo do Hit no Instagram, vai lá, gente, me ajuda, porque se vocês compraram uma revistinha, vocês ajudam aqui o Clube da VIP também, tá? Isso aí é a melhor coisa, tá? Então, no Instagram, Sebo do Hit. Eu espero vocês comprar uma revista. Gente, vocês viram hoje que eu estou com bichos presos? Porque o negócio está ruim hoje, está ruim. Então eu tive que prender o bicho, porque era necessidade mesmo, porque estava ruim, tá? Então, se acostume, hein? Deixa eu mandar o convite aqui para a Marta. Eu não vi se ela já está conectada. Vocês viram se a Marta entrou, gente? Eu ainda não vi. Oi! Oi, Danilo, vi que você entrou. Oi, gente, vamos entrando. Vocês viram se a Marta já entrou? Estou empolgado hoje, como sempre, né? Eu fico muito empolgado para fazer as entrevistas, porque acaba que sempre tem uma história inédita que vai sair, assim. Eu tenho certeza que vai ser... A Marta vai proporcionar isso para a gente aqui. Marta não entrou, não, né? Eu estou vendo o Adriano aqui falando. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo escrever. Deixa eu... Não, não entrou ainda, não. Deixa eu ver. Vamos esperar um pouquinho, minha gente? Nossa! Ó, eu estava fotografando umas revistas aqui. Estou fotografando para postar lá no Instagram do Cebo do Hit. Aí eu fico nessa função de folhear revista o dia inteiro, gente. Procurando fotos de artistas, procurando matérias que as pessoas pedem. E eu adoro fazer isso. Mexer com revista é uma coisa que eu gosto demais. Então, eu passo o dia inteiro fazendo isso. Gente, o meu trabalho atual é só o Cebo do Hit. Então, por isso que eu peço para vocês me ajudarem. Porque é isso que dá o dinheirinho aqui para a tia. Só isso. Então, é importante. Viu? É... Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Eu acho que a Marta não chegou ainda, não. Ai, Pai Celestial. Não, não está. Eu estou olhando aqui, vendo se ela entrou. Eu falei que está tudo certinho, tudo combinado. E vai dar tudo certo. Oi. O que o Elias está falando aí? A Playboy, pelo que percebemos, ela é meio que preconceituosa. O cachê da Marta foi pouco. E também por isso que também não mereceu a capa daquele dezembro. Vamos perguntar isso para a Marta, né? Não sei se o cachê foi pouco. Naquela época, não sei, né? Marta tinha a campeã olímpica do ano ali. Mesmo sendo um ensaio secundário, acho que rendia um dinheirinho bom, né, gente? Vamos saber esses detalhes para ela. Eu acho que a maior dúvida que a gente tem quanto à Playboy da Marta é por que ela não foi capa. Ou se ela assinou realmente só para fazer o ensaio secundário. Realmente, talvez no contrato não tinha capa. Então, essas dúvidas que a gente quer tirar para saber o que aconteceu ali. Porque para falar de preconceito, a gente sabe que a Playboy é preconceituosa. Isso a gente não sabe, não tem dúvida disso. Então, o mais importante é deixar a Marta falar para a gente descobrir esse, o que aconteceu, né? Ai, gente, fico nervoso. Cadê a Marta? Hoje eu até botei minha camisa do Acre. Porque vocês não sabem, não sei se vocês sabem, mas eu já morei no Acre, né? Passei um tempo no Acre. Então, eu estou com a minha camisa do kebe de arroz, do bacharia, o açaí e o tacacá. Comi tudo isso lá, uma delícia. Mentira, o tacacá eu não gostei, não. Não vou mentir. Não dá, não desceu. Então, vamos esperar a Marta. Fico ansioso, gente. Oi? Oi? Estamos esperando... Gente, vocês vão me informando da hora? Porque eu estou sem meu computador aqui hoje. Normalmente, eu coloco meu computador aqui na frente, ligado, com a hora para eu acompanhar. E hoje eu estou sem computador. Por exemplo, se passar muito tempo e a Marta não entrar, eu já reinicio a live, para não ficar uma introdução muito grande. Porque eu não gosto de perder tempo na entrevista, né? Vocês sabem. Ah, obrigado, Danilo. Seis minutos, tá bom. Suzana Vieira é outra incógnita. É, ó. Suzana Vieira é outro grande nome que não teve capa. A gente tem essas histórias na Playboy de muitas musas que fizeram ensaio secundário e não foram capa. Marta foi um caso que nem janelinha na capa teve. A Suzana Vieira ainda teve uma janelinha ali na capa para dizer que ela estava na capa. Mas a Marta só menção ao nome. Outra grande injustiçada que eu quero até comentar com Marta, gente, a gente sabe que a Valéria Valença. Como que a globeleza, a globeleza não ganha uma capa? Tem explicação um negócio desse? Não tem explicação, gente. Não tem explicação. Talvez tenha, né? A gente imagina. Mas não podemos afirmar, né? Mas a gente imagina por que que não foi capa. Vocês viram se a Marta entrou? Gente, eu tô ficando nervoso. Eu fico nervoso, vocês sabem, né? Fico nervoso pra caramba. O clube abrindo espaço pra tudo isso. O Marcos Vinícius falando. É, a gente tem que comentar tudo, na verdade, né, Marcos Vinícius? Além de ouvir as musas, a gente tem que saber o que que aconteceu, o que que acontece. E é importante isso também, né? Sempre rende essas histórias que a gente não sabe, né? Sempre tem uma historinha de bastidor, de contratação, de anos depois. Sempre acontece alguma história interessante, assim, que a gente acaba descobrindo. Isso é muito bom, né? Esse é o intuito das nossas entrevistas aqui. Esse é o intuito desse projeto. É, a gente sabe o motivo. A gente sabe. Gente, tô ficando preocupado. Cadê a dona Marta? Será que ela tá jogando basquete, gente? Olha, gente, ó. Nervoso. A Playboy, nessa época, se dava o luxo de desperdiçar grandes estrelas. É verdade, desperdiçou muitas estrelas mesmo. É, tem uma... Às vezes a Playboy tem uma ideia de... Ah, vamos criar a musa da cachoeira. Eles pegam uma menina bonita, fotografam essa menina e colocam na capa. Musa da cachoeira. E a gente, que é bobo, a gente acredita e acha que ela é a musa da cachoeira. E aí, a gente imagina que vive essa musa. Então, eles enganam a gente. Marta, acabei de te ver. Vou te mandar a solicitação. Deu tudo certo. Oi! Olá! Eu estava aqui quase chorando, Marta, que você não entrava. Eu estava fazendo suspense. Para, você não pode fazer isso comigo. Eu estou muito ansioso, Marta. Tudo bem, meu lindo? Você está bem, minha linda? Eu estou ótima. E você? Eu também, graças a Deus. Você não sabe a felicidade que eu estou de conversar com você, de ter você aqui para brilhantar esse projeto, porque eu tenho certeza que você tem histórias para contar. E eu vou dizer, Marta, a gente tem muita dúvida, tá? Olha, cuidado que você vai perguntar, hein? Você é tão bonita, hein? Você é um gato. Fica tranquila, que é só perguntinha leve. Você sabe de uma coisa, Marta? Para você, o seu nome, Marta Sobral, é inquestionável o seu nome como atleta, de tudo que você já fez, do basquete. O seu nome é muito forte para isso. E todo mundo sabe disso. Isso é inquestionável. O fato é que eu te trouxe aqui, a gente tem, nós aqui do Clube da Lipe, nós somos colecionadores de revista. E você deve imaginar, mas é colecionador, Marta, raiz. Colecionador raiz, sabe? Não fica com vergonha, não. Você sabe que você é uma musa, né? Das revistas. Mais ou menos. Não, não é mais ou menos, não, meu amor. Sabe por quê? Nós colecionadores, a gente tem tanto respeito pela história da Playboy em si, né? Que é a maior revista masculina do Brasil. Tantos anos a Playboy ficou, mais de 40 anos fazendo ensaios. E a gente consume isso há 40 anos, assim. Mesmo eu sendo mais novo, depois que eu conheci a Playboy, eu revivi aquilo, eu comprava a revista antiga. E a gente gosta dessas musas, e a gente torce por essas musas. Você posou na Playboy em 1991. Exatamente. A gente quer saber todos os detalhes desse ensaio, dessa contratação, todas as fofocas que você puder contar. Porque a gente é curioso, a gente não sabe muita coisa do seu ensaio. Essa é a questão. Essa é a questão, né? Eu quero saber, você tem a minha revista aí, por um acaso? Você sabe que eu não tenho? Porque aqui, ó, eu tenho um monte. Eu tenho um seto virtual. Eu vendo revistas. A sua já vendeu há muito tempo, meu amor. Ela é clássica. Ah, que bom saber. Pena que eu não fui a rava, né? Você tem guardado a sua, né? Você tem guardado. Tenho. Tenho. A minha tá bem guardadinha, bonitinha lá. Depois eu mando pra você algumas fotos. Ah, você deve ter, né? Você tem todas as fotos. É, se for foto exclusiva, eu aceito. Porque é da revista em si, eu já tenho. Não, não tem nenhuma exclusiva, não. Só aquelas... Ah, vamos pedir um caos. É, porque foi ele que tirou as fotos. Ele deve ter algumas bem diferentes. O Marco, ele tá tudo guardado, né? Eu vou pedir ele que eu tenho contato com ele. Eu fiz entrevista com ele no passado. Tem? Sério? Que legal. Eu vou falar com ele, vou tentar conseguir fotos. Eu tenho certeza que ele vai ter. Ah, que bom saber. Nossa, você sabe... Oi, me conte. O que você quer saber? Conta pra gente isso ali. Como que a Playboy começou a te sondar? Como é que chegou a Playboy até você? Foi bem assim. Eu tava assistindo um show da Bethânia em São Paulo. E eu tava cortente, eu tava com uma turma lá. E o Juca Kifuri, na época, né? Ele era diretor da revista. Da revista Playboy, né? E eu tava lá toda bonita, maravilhosa. A gente tinha acabado de ganhar o Panamericano. A gente tava super feliz. Tava no auge do basquetebol feminino. Foi uma conquista pra gente maravilhosa. Então, tudo que acontecia, o basquetebol feminino estava presente, né? E eu tava assistindo o show com a Hortência lá da Bethânia. E quando tocou uma música, um samba, negra como sou, de raiz. Não tinha como ficar parada, né? Aí, levantei durante a mesa, que tinha um espaço assim, comecei a dançar. Todo mundo começou a dançar também, mas eu comecei a dançar. Um metro e noventa. Eu tava de shortinho preto. Tava tão bonita, sabia? Naquele dia. Até eu me apaixonei por mim. É bom quando a gente sente bonita. Vamos sambar. Olha, eu tava tão feliz. Tava tão bonita, assim, espiritualmente, de corpo, de cabeça, de tudo. E quando ele me viu dançando, ele na hora chegou na mesa e falou, pô, Hortência, olha, eu quero conversar com você. Quero colocar a Marta na Playboy. E eu falei assim, opa. Eu até brinquei na época. Eu vou, eu pausa a Playboy até de graça, eu falei pra ele. Porque você tava se achando tão perfeita, assim. Tava tão bem, né? Tão assim, linda, maravilhosa. Tava me achando, assim, me sentindo. Tava revista, então, né, Marta? Porque eu sempre gostei da Playboy. Eu via várias revistas, lógico, né? Porque eu sou mulher que eu não vou ver. Porque além de tudo, tem outros conteúdos ali dentro da revista, né? E as mulheres que estão na capa, ou que estão nas páginas, são lindas. Não tem como não admirar. Que, na verdade, pessoal, quando eu fiquei sabendo, quando eu recebi o convite, a Paula chegou e me falou assim, nossa, você tem coragem de pousar na Playboy? Você vai ver sua foto, assim, peladona, na borracharia, na porta de jornal, na banca de jornal. Eu falei, eu quero, não me importo. Maravilhosa. Ah, eu sempre fui muito cara de pau, né? Hoje, eu tive a vida andando muito tímida. A gente vai ficando velha, a gente vai ficando um pouquinho tímida, sabe? Andando um pouquinho tímida. Mas, na época, eu era muito louca. Eu falava, eu posso até de graça. Aí, o Têncio falou, não, vamos negociar. Em 91? Quantos anos eu tinha? Eu acho que 27, mais ou menos. A menina sou minha, Marta. É, acho que eu tava com 27 anos, na época. E aí, a gente, a Têncio falou, até comigo. Nós fomos na revista, na Abril. Nós fomos conversar, fizemos contato direitinho. Fizemos tudo certo, né? Foi o Juca que fez essa ponte. Foi ele que fez essa ponte. E levou pra Abril pra conversar. Isso. Ele chegou na hora, não, eu quero você na Playboy, de qualquer jeito. Só que eu não fui a capa, né? Foi a Sônia Lima, que ela foi a capa da revista. Ela tava super linda também. Mas eu vi que as pessoas gostaram também das minhas fotos. Ficaram bem legais. Mas essa é uma das grandes curiosidades que a gente tem. E a gente vai te ouvir, finalmente, essa história. Por acaso, lá na redação, nessa conversa que você teve com o Juca, foi falado, mencionado, que poderia ser capa? Não, em nenhum momento. Não? Não, não. Eu acho que, na verdade... O ensaio era de escutário. Isso. Porque, na verdade, foi por um acaso que ele me viu, né? Porque eu já tinha feito a capa, já. A capa já tinha fechada. E ele queria me colocar naquele mês. Porque a gente tava muito no auge, sabe? A gente tava aparecendo em todos os jornais, revistas. O basquetebol tava muito em alta naquele momento. Era o ano. Era o fechamento do ano, né? Sim. E eu tinha jogado super bem aquele campeonato mundial, o Pan-Americano. Que todas nós jogamos, jogaram bem, né? E eu tinha jogado legal também. Então, foi um bom de chegar, só faltava sair pra Playboy mesmo. Porque, de resto, tinha acontecido quase tudo. E, quando ele convidou, ele não falou mesmo que era pra ser capa. Ele falou que eu ia fazer uma revista, ia ter uma página grande e tal. Mas que não ia ser a capa. Mas eu falei, tudo bem. Eu vou de qualquer jeito. Eu adorei o convite. Isso, Marta, isso pelo menos acalma um pouquinho o nosso coração. É, né? Porque, deixa eu te contar as fofocas dos colecionadores agora. É inquestionável que o ensaio é magnífico. É lindíssimo o seu ensaio. Tanto que, olha o que... Vou contar o segredo agora. Todo mundo diz que quem é a dona daquela edição é você. Ai, que chique. A Cônia Lima, que ela é linda, é inquestionável também. Mas quem é a dona da edição é a Marta Sobral. Por isso que... Ai, fiquei com vergonha agora. Que era você que tinha que estar na capa. Você sabe que depois que eu fiz a revista, eu fui pro carnaval no Rio de Janeiro. E um monte de gente lá, os globais, os chicosos, falaram Nossa, você estava linda na revista. Pena que você não foi capa. Você deveria ter sido capa. Ia arrasar, não sei o quê. Eu falei, mas não foi isso a proposta deles. Ele queria realmente que eu aparecesse naquela revista daquele ano, naquele momento. E não podia passar. Então, foi do jeito que foi. Mas eu gostei. Foi bem gostoso. É, mas pelo menos isso acaba o nosso coração um pouquinho. A gente diz que você é uma das injustiçadas. Eu até estava conversando no início agora. Que tem grandes musas que pousaram na Playboy e nunca foram capa. Suzana Vieira não foi capa e pousou na Playboy. Sabe outro nome que eu vou te dar, até para a gente entender essa questão de injustiçadas? Valéria Valença. A Globo é lenta. Valéria pousou na Playboy e não foi capa. A Suzana Vieira que veio falar comigo no carnaval e falou, Nossa, você estava muito linda. Estava lindíssima na revista. E ela, do jeito que ela é todas esparafatosa. Você devia ter sido a capa, não sei o quê. Ela também, né? Ela também. Ela é linda. Eu falei, infelizmente não deu certo. Mas foi legal. Eu gostei de ter usado. Pelo fato do contrato ter sido para um ensaio secundário, o cachê, então, foi mais baixo do que uma capa, né? Sim, sim. Foi bom. Na época foi bom. Deu para dar uma entradinha num apartamento, entendeu? Não deu para comprar um apartamento à vista porque não era uma capa, né? Também não era nenhuma pessoa fora do meu mapa. Apesar que eu estava tão bem, poderia merecer um apartamento. Ah, meu Deus. Muita, pá, mano, porque mata é bom que tem, tá? Mas foi bem legal. Foi uma proposta bem bacana. Eu acho que naquele momento, Lucas, a gente não estava nem pensando na grana. Lógico, grana sempre é bem-vinda. Não importa a época, né? Mas eu estava tão feliz. Estava com o contrato que eu estava jogando em Sorocaba. Estava bem. Tinha acabado de ser campeão para o americano. Então, eu estava feliz. Então, se ele falasse assim, Marcos, eu quero você na revista, eu não tenho nada para te dar. Eu falei, tudo bem. Iria do mesmo jeito, entendeu? Mas tinha um cachorrinho que ganhou, né? Porque poderia ter um cachorrinho ou não e a gente ia ter a marca. E outra coisa. Nessa reunião que ficou acertada, que você assinou o contrato, foi nesse momento que já começaram a falar de ideia de fotógrafo, de ideia de produção, ou isso foi depois? Por exemplo, como é que decidiram o Klaus para te fotografar? Então, acho que quando nós chegamos lá, o Juco já tinha resolvido toda a situação, né? Porque ele falou assim, eu quero um fotógrafo que saiba fotografar negra, né? E que ele falou assim, ele só falou para mim, Marta, só toma sol. Aliás, ele estava até no dia, não tenho certeza, porque ele só falou assim, Marta, você só toma sol, não faz mais nada, não depila, não faz nada, não faz nada, fica ainda maravilhosa. Então, eu adoro, sempre gostei de tomar sol, só tomei sol para ficar com as marquinhas. E não tive que fazer nada de especial, assim, né? Quando eu estava voltando de um campeonato, eu estava super em forma, né? Não estava fora do peso, não estava nada. Nunca tinha feito plástico, não precisei fazer plástica. E ele só pediu para eu tomar sol. Mas quando nós chegamos lá no dia da conversa, se eu não me engano, eu já estava com tudo certinho, Juca. O Klaus Metodófico é um cara que fotografa muito bem, ele é super divertido, ele é bacana, você vai gostar dele, porque você falar agora, tirar a roupa, a gente fala que tira, mas chega na hora, você fica um pouco com vergonha, tímida, né? Vai depressão, né? E não é só você e o fotógrafo. É você, tem o maquiador, tem o segurança, tem o motorista, tem a pessoa que ajuda ele a trocar a lâmpada, trocar a máquina, trocar um monte de coisa. Tem muita gente lá. E a Hortência de Pentelha, que ela foi comigo. Hortência foi no ensaio? Ela foi, ela foi. Mentira! Ela foi bem legal, ela foi me acompanhar, porque ela tinha feito a Playboy antes, né? Sim! Deixa comigo, que eu vou tomar conta. Eu falei, tá bom, Hortência, toma conta aí que eu vou adorar. Naquela conversa, você consultou a Hortência, então, né? Porque a Hortência fez a capa em 88. Ela fez antes. Você perguntou pra ela antes? Você conversou com ela antes? Não tinha conversado nada, porque na verdade, assim, lógico, eu vi a foto dela, vi a revista, tudo certinho e tal, eu adorei a foto dela. E eu nunca imaginei que eu ia poder fazer uma revista de Playboy. A gente brinca, mas seria impossível, como que a Marca ia posar uma revista Playboy. E eu não lembro de ter comentado nada com ela, mas no dia que a gente estava lá no show, nós estávamos juntas, assim, no show, e ele chegou no Hortência, como já tinha conhecido a Hortência antes, né? Que ia feitar a Playboy com ela, e ele chegou lá e falou assim, olha, quero a Marta na plena revista. Aí, quando eu sentei, ela falou, ó, Marta, o Chuta quer conversar com você, que ele quer você na Playboy. Eu falei, bora lá, vou até de graça. Foi onde saiu a brincadeira. Aí, ele já marcou no dia seguinte, tipo assim, numa semana seguinte, pra gente conversar. A gente já pensou no fotógrafo, que já que era o caos. O lugar não foi numa... Não era, parecia umas dunas, sabe? Era um lugar, não era um lugar de praia assim, mas era um lugar... Foi no Rio? Onde que foram? Que praia era aquela? Não era praia. Não. Eram umas dunas, não, eram umas dunas... Parecia uma construção, tinha um monte de construções de parede, de pedra, parecia que era um lugar abandonado, mas tinha estrutura. E nas fotos, quando ele fez, ficou lindo, né? E parecia que a gente tava numa praia maravilhosa, mas não era uma praia. A impressão que eu tinha era que era praia. Era um paredão assim, de pedras. Pedreira. Era uma pedreira. Isso, isso mesmo. Isso, exatamente. Por que tu tá falando aqui? Era, porque tinha pedra dos lados, né? Tinha umas dunas, parecia umas dunas. Um lugar bem... Aí você olha assim, nossa, que lugar é esse que eu vou tirar essa foto? Mas a hora que você vê, começa a fazer as poses, né? Começa a ver a foto, que ele tira a foto e te mostra. E você tem outra noção. É outra coisa. É muito show. Ele é fantástico. Ele é muito artístico pra fazer a foto. Eu até conversei ontem mesmo com a Roberta Foster, que ela também foi fotografada por ele na Playboy. Ah, ele é o máximo. Ele é artístico demais. Aquele gel que ele usa. Sim. Aquilo é lindo. Aquilo é lindo. É a altura. A hora que ele jogou aquela macanga, né? Aquela canga que você colocou no seu... É uma canga super fininha, transparente. A hora que ele joga no corpo, nossa, ficou muito legal. Tem uma foto bem bacana lá. Eu gostei também. Você sabe que muito... Sabe uma coisa que os colecionadores falam também, Marta? Eles falam que o ensaio parecia que estavam tentando te esconder. Porque tinha muita foto. Você com a canga e muita foto você de costas. Você sentiu isso? Não, não. Não? Não senti, não. Não. A gente ficou bonita, né? Não, ficou lindo. Mas aquela foto bonita, sua, a plosão, são pouquíssimas. A maioria você tá, assim, mais... É um estareio mais artístico mesmo. A gente entende. É, é. Ficou meio escondidinho, assim, que a gente acha. Vou ter que fazer outra foto. Outra playboy. Puxa o Alclaus pra fazer. Vamos, vamos fazer uma foto. Vamos ver se ele consegue fazer um milagre agora. Agora que agora faz tanto tempo que eu não venho do corpinho. Mas vamos fazer, vamos. Adoro. Eu fiquei curioso da questão da ofensa lá no dia das suas fotos. Ela ajudou na produção? Não, ela foi pra fazer companhia mesmo. De amiga. De que tá ali. Porque como ele conversou com ela e tal. A gente tava junto. Ela foi comigo no dia do contrato e tal. Como a gente tava sempre juntas, né? A gente jogava em Sorocaba. E a gente era muito amigas. Então, ela tava comigo. Eu falei, não, vamos continuar. Ela queria mesmo ver o bastidor, né? Das fotos. E ficou, ela teve comigo fazer companhia. Foi bem bacana. Bom. Ainda mais por ela também ser uma mudo. Já teve a experiência dali do fotógrafo. É uma segurança pra você também, né? Sim, porque, como eu falei pra você, tinha muita gente lá. Que, lógico, eu não conhecia ninguém. Acabei conhecendo as pessoas lá. Mas as pessoas, super gente fina. Tão acostumada, né? A fazer esse tipo de trabalho. Então, o pessoal que tá lá nem olha pra você. Você tá andando pelada pra cima e pra baixo. O pessoal nem olha pra você. É normal, né? Você andar assim. Por isso que é tudo profissional ali. E quando a Hortência foi comigo, eu falava, vamos sim, vai, Hortência. Porque assim, faz companhia pra mim. E ela, se ela tiver que dar algum pitago, ela ia dar um pitago também. Bom, a pitago de amiga sempre vale. Sempre vale, sempre vale. As fotos foram feitas em quantos dias? Nossa, foi o dia inteiro só. Um dia só fez tudo. Foi um dia só. Não foi mais outro dia, não. Um dia só, nós já fizemos as fotos. Foi o dia dos sonhos, então. Deu tudo certo. Foi. O sonho de princesa, mas é diferente. É uma princesa que vai tirar a roupa, né? Não que coloque a roupa. É. É uma princesa ousadinha. Diferente, diferente. Ô, Marta, a gente sabe que esse início dos anos 90, por exemplo, até a Hortência, que posou nos anos 80, pouquíssimas atletas tinham feito o nu pra playboy. Hortência e você, eu acho que eu nem consigo lembrar na minha cabeça de outra. De atleta no geral. Eu acho que a Virna fez, a Virna do fôlei. Virna foi mais de 96. Não, Virna não fez nu, não. Quem fez foi Ida. Não? Ah, Ida, Ida. Ah, é Ida, é Ida, Ida. Ida fez mais de 96 nos anos 90. Daniel tá falando de Sueli dos Santos. Sueli dos Santos? Que modalidade esportiva ela é? É, eu também não lembro o que é a Sueli dos Santos. Eu não sei. Eu queria te perguntar, por ser poucas meninas que tinham feito, meninas atletas, tinham feito o ensaio, rolou alguma conversinha boba, assim, entre vocês do time, entre outros bastidores técnicos. Você ouviu alguma coisa, gente, boba, assim? Olha, as meninas do meu time eram muito engraçadas. Eu vou contar uma história. A Janete, eu jogava em Sorocaba e tinha uma banca de ginóis em frente e a gente treinava do ginásio. E quando ficou sabendo que já estava nas bancas da revista, porque todo dia a gente queria saber onde estava a revista, né? Que o pessoal já estava sabendo que eu ia sair. Por mais que essas meninas me vejam trepelada todo dia, porque eu treinava com elas, jogava com elas, tomava banho no mesmo lugar que elas. O que elas queriam ver de diferente da revista? E quando eu cheguei, quando a Janete pegou a revista dela, já viu lá na banca de jornal mesmo e estavam algumas páginas coladas. Ela falou assim, não, essa banca aqui no peito da Marta, ela não tem, moça, eu quero trocar essa revista. Meu Deus! Eu falei, Janete, você sabe alguma coisa? Não, estava colada as páginas, estava feita uma foto que estava manchada. Eu vejo que você não tinha essa mancha no corpo. Fui lá pedir para o cara trocar a revista. Meu Deus! Então o pessoal tirava o sarro demais. As meninas adoraram. Elas falavam, você tem coragem? Tenho. E quando elas viram, elas adoraram. Falaram, nossa, a mãe ficou muito bonita. Ficou bem legal. Corajosa, elas falavam. Ah, corajosa. Porque você e a Hortência ali, pioneira, do basquete, pioneira. Sim, foi, foi. Acho que não teve mais nenhuma menina que teve coragem de fazer a revista. Acho que não teve mais nenhuma, não. A Sueli dos Santos, que a gente comentou, ela fazia a revista. Ela voltou um pouquinho longe. Ah, é verdade. Ah, do atletismo, ela era. É verdade. Gente, eu estou falando dessa época, anos 90. A gente sabe que depois de 95, muitas outras meninas posaram. Vieram, sim. Eu estou dizendo isso para dizer que Hortência e Marta são umas pioneiras ali de atletas, né? Exatamente. Nós somos as primeiras corajosas. As corajosas, mas as bonitas, né? Você sabe se por acaso Paula recebeu? Paula deve ter recebido o convite também, né? A Paula eu não tenho certeza, mas eu falava, Paula, se você fosse convidada, ela falou, não tem coragem. A Paula é muito tímida. Ela é super tímida. Ela não rola de conversa, ela vai, faz piada. Mas se for fazer alguma coisa muito séria, muito assim, ela é muito mais tímida. Ela não ia ter coragem. A Marta não tem coragem de jeito nenhum. Vocês são duas caras de pau. Vocês duas vão lá tirar a roupa, vocês vão. Eu não tenho coragem. Eu imagino vocês três juntas fofocando, gente. Deve ser a melhor coisa. Olha, fofoca, viu? Hoje em dia, conversa, viu? Eu sempre dividia meu quarto com a Paula. Sempre com a Azul, com a Paula e com a Hortência. Eu tinha que aguentar essas duas a noite inteira, com o meu lado falando, falando, falando. Mas eu tenho saudades dessa época, a gente falava muito. Coisa boa, né? Ô, Marta, um assunto que a gente não pode deixar de comentar, que eu acho que é um assunto necessário, é falar de preconceito, de racismo. Por exemplo, você nessa época de auge, né? O time explodiu, explodiu, campeão, depois foi campeão olímpico. Vocês estavam, assim, estouradas, as meninas todas. Você sentia que, por exemplo, Hortência e Paula apareciam muito mais do que as outras meninas? Vocês sentiam que elas, não estou falando das pessoas delas, estou falando, tipo assim, o tratamento de imprensa, tratamento de patrocinador, tratamento de fora para dentro. Vocês sentiam que elas eram meio que privilegiadas? Eu acho que sim. Porque, por mais que o nosso jogo era de coletivo, o nosso estivo, elas sempre se destacavam pela individualidade de cada uma, né? Que vão se dizer assim. E a imprensa realmente estava mais acima da Paula e da Hortência. Esqueci a das outras, porque as outras eram quadrijuvantes, né? Muitas vezes. Eu vou fazer um comentário aqui, que eu nunca comentei, mas vou falar para você. Eu tinha um técnico, né? Ele, me desculpa, não vou nem falar o nome dele, mas tive vários técnicos, amo todos eles. Mas ele vai saber que eu estou falando dele. Que ele falava assim, quando a Paula e a Hortência erravam, ela saia azar. Quando as outras erravam, eu falava, nossa, essas minhas coisas estão ruins para caramba. Esse é um preconceito. A gente fala que é preconceito, né? Porque elas podiam errar, as outras não. Quando elas erravam, nossa, hoje elas estão sem sorte. As outras, quando erravam, pelo amor de Deus, essas minhas são ruins para caramba. Então, assim, por elas não, de ter preconceito, por elas não. Mas a gente sabia, né? Que hoje a gente sabe mais coisas em relação a preconceito. É mais velado, né? As pessoas não falam na cara dura. Ninguém vai chegar, ai, sou preconceitoso. Ninguém fala, mas o pessoal sempre tem um pouquinho de preconceito, sim. E elas nunca fizeram nada, pelo contrário. As meninas gostaram de nós, nós negras, né? Vamos dizer assim, respeitavam, admiravam o nosso talento. Mas a gente sabia que a maioria da empresa, de patrocínios, de emissora, de fazer algumas coisas, geralmente chamavam mais elas para fazer. Vamos dizer hoje, né? Hoje a Paula era... A mesma medalha que você ganhou, a Hortência ganhou. Sim, sim. Tem diferença, né? Então, por que a Hortência está dando sorte? Não. Por que a Hortência está fazendo essa campanha? Gente, não é... Estou falando da mulher Hortência. Estou falando de fora para dentro do time. Eu acho assim, exatamente, eu jogava em 12. São 12 atletas, 5 titulares e todo mundo se revezava, todo mundo jogava. Lógico, a gente sabe o valor de cada uma delas, cada um tem o seu valor, né? Eu sei do meu valor. Mas eu sei também que a gente podia ter mais respeito com as outras, né? Hoje, só quem tem... O que eu vejo hoje fazendo transmissão e televisão é a Hortência, que está fazendo, né? E a Paula, que é diretora de esporte na CBB, ela tem outra área. E, de vez em quando, eu vejo a Ellen Luz, que a Ellen chegou bem depois, fazendo transmissão, comentário. Eu vejo mais no futebol os atletas negros fazendo comentário. Fora a Hortência no esporte, eu não vejo nenhuma mulher negra. A Dayna de Santos entrou agora. Fora uma só atleta negra que faz essa transmissão de esporte na televisão. Então, devia dar mais abertura para outras, né? Para outras pessoas. Espera aí que deu uma travadinha na mata. Oi, está me ouvindo? Uma dedicando à outra. Só que, infelizmente, as portas só abriram para algumas e para outras, não. Eu estou dizendo isso, Marta. A caidinha aqui na nossa conversa, né? Mas eu estou dizendo isso porque agora está tudo certo. Eu estou dizendo isso e tocando esse assunto porque é questão até de dinheiro, né, meu amor? A oportunidade poderia ser igual para todas. E elas poderiam estar tão bem como todas, assim. Porque tem esse poder, né? O time de vocês é incrivelmente inesquecível. É o melhor da história que todo mundo fala. Ninguém vai esquecer de vocês. Tem poder para continuar seguindo e dando entrevista. E poderia ter mais investimento para todas. Não para eletizar a história, né? É, mas, infelizmente, isso acontece, né, na maioria dos esportes. Infelizmente, mulher negra no esporte, o pessoal tem preconceito com mulher no esporte. Vamos te dizer assim, né? Mulher já tem preconceito. Uma mulher que trabalha como numa empresa, se ela é negra, ela ganha menos que uma mulher branca. E eu sempre soube que a Hortência Paula não é desmerecendo, acho que é o valor delas. Elas fizeram o contrato delas, elas pediram e eles pagaram. Mas eu sempre soube que elas ganhavam muito dinheiro, muito dinheiro, né? E eu fazia o meu contrato, achava que aquilo que eu estava recebendo era suficiente para eu manter a minha família, que tudo que eu fazia era para o bem da minha família. Eu comecei a jogar basquete, pensando em melhorar a situação da minha família, né? Que eu sou da freguesia do ódio, comunidade, e chegar onde eu cheguei foi através do esporte. Então, eu queria ganhar para eu poder manter a minha família segura, num lugar bacana e ter as minhas coisinhas. Eu nunca ganhei em dólar, que nem a Hortência e a Paula ganharam algumas vezes em dólar. Mas, se elas conseguiram fazer esse contrato, parabéns para elas, né? Sim, sim. Mas a gente não pode negar que a elite gosta da branquinha bonita lá na frente, né? É, é. E eu estou aqui. Ô, Marta. Disposta a fazer palestra. Aliás, a Deus está voltando à nossa vida, né? Eu ia exatamente tocar nesse assunto, porque depois de tanto tempo, claro que profissionalmente você não joga mais, você está fazendo palestras incríveis pelo Brasil inteiro. Como que é essa palestra? É motivacional, né? Porque a gente que vem da periferia, tem história para contar. Tem história de vida, de vivência mesmo. E as pessoas têm que se sentir com empolgação para seguir na vida. Independente do... Se você faz esporte, se você trabalha numa empresa, se você trabalha num hospital, cada um tem uma rotina diferente. Eu acho que a concentração e a determinação do atleta vale para qualquer empresa, para qualquer área de trabalho. Porque o atleta é teimoso. Ele vai lá, ele treina, ele se joga. E uma pessoa que trabalha numa empresa, que é dona de uma empresa, é a mesma coisa. Lidar com outras pessoas, lidar com a diferença, sabe? Isso que as pessoas têm cabeça fria para poder ter decisões boas na hora, porque em segundos você tem que pensar, poder remessar. E às vezes você tem que ter uma decisão, empresa, de um quer comprar, a decisão é naquele momento, é naquela hora. A motivação para tudo na vida. Então, minhas palestras são motivacionais, para as pessoas levantarem e dar a volta por cima, que as coisas vão melhorar. Isso eu tenho certeza. Como que faz, por exemplo, se uma empresa quiser te contratar, faz como? Peraí, meu amor. Dá uma travadinha. Pera. Pera. A gente não está te ouvindo, Marta. Peraí. A gente não está te ouvindo. Olha, eu tenho... Marta Sobral é oficial. Ali tem tudo direitinho. Vocês vão lá, podem mandar um direct para mim. No Instagram. Me convidando para fazer palestra. Opa. Peraí. Está me ouvindo agora, Marta? Não está me ouvindo? O áudio está um pouquinho atrasado, mas agora... E agora? Estou te ouvindo melhor. Estou te ouvindo melhor. Estou te ouvindo bem. Não, perfeito. Você falou do seu Instagram. As pessoas podem mandar um direct. Empresas que podem manter contato. Olá. 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 Estou te ouvindo bem. Sim. Está me ouvindo melhor? Agora, então... Isso. Com certeza. Eu sempre tenho alguém me olhando. Eu estou sempre olhando. Vendo tudo. Então, é só mandar um convite ali para a palestra, para a clínica. Estou à disposição. Graças a Deus, né? Porque agora a gente já está voltando ao normal. Já tiramos a máscara de alguns ambientes. Vamos trabalhar, pessoal. A gente precisa trabalhar. Que a gente está aí, correndo. O seu áudio ficou um pouquinho... O seu áudio ficou um pouquinho atrasado. Mas deu para ouvir tudo. A gente ouviu tudo. Você está me ouvindo agora bem? Está tudo bem? Agora eu perdi o seu contato. Espera aí. Gente, deixa eu chamar a Marta novamente. Vocês estão me ouvindo bem, né? Porque o áudio dela deu uma travadinha. Eu só vou chamar ela novamente para a gente finalizar bonitinho, né? Espera aí. Calma aí, gente. Vou chamar a Marta de novo. Não pode perder. Não pode fechar assim na cara dela. Tem que ser bonitinho. Oi? Estamos... Estamos aqui. O seu áudio e o seu vídeo, Marta, está um pouquinho atrasado. Eu não... Eu não fico... É conexão. Isso acontece mesmo. Isso é conexão. Você está me ouvindo bem agora? Estou ouvindo bem, sim. Não se preocupe com a imagem, não. Porque a gente está ouvindo e está importante. Eu só quero que você comente a sua pré-candidatura à deputada federal, que eu já fiquei sabendo. Co-deputada, viu, meu amor? Não posso falar. Sou co-deputada. Você é pré-candidatura à deputada federal, que é o mandato coletivo. Pode falar, meu amor. Ah, é verdade. Oi. Pode falar. Eu sou... Na verdade, eu não sou co-candidata. Eu sou pré-candidata. Pré-candidata. Me perdoe. A deputada federal. É o mandato coletivo. É uma empreitada. Viu? Você está me ouvindo? É o mandato coletivo que a gente está fazendo. É o mandato coletivo que nós vamos fazer com atletas, pessoal da cultura, do esporte. Vai ser bem bom, viu? Você vai ouvir. A gente vai bater um papo depois. São Paulo. São Paulo. Perfeito. São Paulo pelo PT. São quantas pessoas, Marta? Nós estamos com cinco pessoas. Estamos conversando com outras pessoas. Não posso falar o nome de todas ainda. A gente está conversando com outras atletas, com outras pessoas da cultura, para fazer parte desse coletivo, tá? O mandato coletivo, que vai ser um modelo novo de candidatura, entendeu? O que nós estamos fazendo agora. Muito bom. É um empreitado, mas é desejo de sucesso, porque isso é necessário num momento desse, né? Representatividade. É porque, assim, e você sabe, Lucas, o esporte nunca elegeu ninguém do esporte para poder colocar à frente as prioridades, as necessidades que os atletas, que o esporte precisam, né? Então, não só do esporte, mas como a cultura também. A gente nunca elegeu um atleta, principalmente aqui no estado de São Paulo. Então, estou para isso. Para a gente poder fazer uma reviravolta com todos esses atletas, chamando os atletas, para a política, porque geralmente atleta não conversa, não toca nesse assunto, mas é importantíssimo um atleta participar, se politicar também, entendeu? Se politizar, na verdade, desculpa. Então, a gente tem que entrar com tudo e estamos aí, na luta, sempre. Que dê muito certo e vai dar muito certo, porque isso é necessário. Obrigada. Obrigada, estamos aí. Torcendo para que a gente possa fazer uma campanha bacana, que faça tudo direitinho, que corra tudo bem, que chegamos à vitória. Isso mesmo, isso mesmo. Ô, Marta, você falou, quando o áudio e o vídeo ficou atrasado, a gente conseguiu ouvir que as pessoas que quiserem entrar em contato com você, para palestras, para trabalhos, de jobs, alguma coisa assim, pode mandar um direct no Instagram, né? É facinho, e aí a sua equipe, você dá uma olhadinha e mantém o contato, né? Sempre, estou sempre... Isso, é isso mesmo. Marta Sobral Oficial, sempre estamos de olho lá, quer aparecer de novidade, a gente está sempre olhando, comentando. Quem quiser me contratar, estou à disposição. Tem que trabalhar muito essa menina, tá, gente? Tem que trabalhar bastante ainda, tem muita conta para pagar. Aliás, todo mundo, né, está voltando agora, as coisas começaram a ficar em ordem, e se Deus quiser, vai estar todo mundo bem, até o final do ano, até todo mundo vai estar empregado, que é isso que a gente torce, que a gente quer. Exatamente. Ô, Marta, manda um beijo, um abraço, um cheiro para a Cláudia. Mando sim, com certeza. Obrigada. Eu perturbei tanto a Cláudia no WhatsApp, mas ela foi tão querida, tão fofa. Cláudia, achei que você está aí pertinho, um beijo, viu? Muito obrigado por me ajudar. Não, a Cláudia é uma pessoa maravilhosa, está comigo a vida toda, e sempre que tem uma palestra, clínica, ela sempre está me ajudando, é uma companheira incrível. Eu dou o seu recuo para ela. Ótimo, ótimo. Marta, eu não sei como te agradecer com esse momento de você contar histórias. Imagina, meu amigo. Eu que agradeço o convite, obrigado pelo seu carinho, para a gente ter a nossa conversa, um papo. Espero fazer outras com você, mais para frente, quem sabe. Só chamar, assunto que não vai faltar para a gente. Você gosta de fofocar, né, menino? Adoro. Não, eu vou contar a fofocar só para a gente terminar, porque eu tinha feito uma... Eu peguei o livrinho das capas da Playboy. A sua edição, dezembro de 1991, foi a edição 197 da Playboy. Ou seja, antes tiveram 197 capas. Você sabe quantas negras, quantas capas com negras tiveram dessas 197, Marta? Eu vou chutar, mas não deve ter sido muitas, não. Porém, umas duas ou nem... Não, acho que nenhuma. Três. Três? Três. Quem que foi? Foram capas muito antigas. Uma dos anos 70, que era uma americana maravilhosa. Logo em seguida dos anos 90, uma mulata... Perdão, uma negra de carnaval, toda de carnaval na capa de fevereiro. E depois Nani Venâncio, só. Só. Três, de 197. É para a gente ver... Nossa. A Playboy, querendo ou não, é uma revista preconceituosa. A gente sabe, né? Sim. A gente sabe. É, é. Não estou defendendo, nem vou defender. Porque tinha muitas outras que poderiam ser capas, né? Muitas outras mulheres. Exatamente. É. Mas tá aí. Infelizmente, isso acontece, né? Até hoje, né? Até o final da Playboy, foram poucas negras que foram capa. Verdade. Uma pena. Uma pena. Olha só. Só te agradecer novamente. Gente, vou deixar nossa entrevista salva aqui, no YouTube, no Instagram, em todo lugar, para as pessoas que não conseguiram acompanhar, te ouvir ainda, que eu tenho certeza que essa entrevista vai render. Eu que agradeço o seu convite. Obrigada pelo carinho. Obrigada por tudo, viu? Dispõe. Um beijo. Fique bem. Sucesso em tudo que você está fazendo, tá? Um beijo para você também. Para nós todos. Amém. Para você também. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu. Um beijo, pessoal. Vai ver aqui. Obrigada.